Na defesa do direito à cidade da política urbana, o projeto Juventudes, Direito e Cidade da UFPE dá voz a jovens e adolescentes de comunidades ex do Recife. Trazemos uma metodologia que seja mais adequada a estimular o aprendizado desses jovens nesses temas. O projeto de extensão atua na formação de jovens e adolescentes dos bairros da Mostardinha, Nova Descoberta e Torruntes. Os trabalhos são desenvolvidos nas áreas de direitos humanos e políticas públicas. Uma questão que eles sempre colocam para a gente é a falta de voz que os jovens que moram em comunidades têm. Então, nós aqui dispomos os marcos legais e os direitos de uma forma mais clara, e aí eles entendem, absorvem e ocupando os espaços da rádio, um dos espaços de comunicação, eles podem colocar essas demandas para as pessoas ouvirem, representando também suas comunidades. As atividades acontecem no Centro Dom Helder Câmara, com oficinas e palestras. O GECRI atua na defesa, no estudo e pesquisa em relação aos direitos de criança e adolescente. E nesse sentido, a criança e o adolescente passam a ser esse foco, esse elemento do trabalho, tanto do Dom Helder, do SENDEC e do GECRI, que faz um pouco essa interface. Na defesa do direito à cidade, os jovens realizam intervenções em suas comunidades, analisando a realidade do seu bairro, planejando e criando metodologias para que o projeto aconteça. Construindo essas metodologias e fazendo algumas críticas sobre o plano de intervenção e sobre o que está previsto para as comunidades populares urbanas do Recife. A responsabilidade de dar voz a todos os jovens que não têm voz.